Oi, 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 senhoras e senhores com você, Josué Lopes. Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo, que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu faço o que a Bíblia diz que eu posso fazer, eu sou o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu tenho que a Bíblia diz que tem Eu faço que a Bíblia diz que posso fazer